... Decididamente, nada contra o combate à corrupção. Que ninguém venha dizer que somos contra as investigações da Lava Jato. Mas a homenagem que nós fazemos numa sessão mista do Senado e da Câmara Federal ao reitor Cancelier, que foi levado ao suicídio pelo abuso de poder em Santa Catarina, é um alerta para o Brasil inteiro. Somos absolutamente contra a corrupção, somos a favor das investigações. Mas o abuso de poder, o absurdo, a conduta abominável e canalha que levou o reitor Cancelier ao suicídio, tem que ser reprimida legalmente no Brasil. Por isso, já está na Câmara o projeto de abuso do poder. Lei é lei. Tem que acabar com essa história de interpretação livre da lei. Eles chamam de liberdade de hermenêutica. Se a lei diz que é azul, o juiz não pode dizer que é amarelo. Se a lei diz que é preto, o juiz não pode dizer que é branco. Não é possível que cada juiz, que o judiciário, faça uma lei à revelia do poder legislativo do Brasil. O reitor Cancelier foi humilhado. Recebeu uma conduta por parte do Ministério Público, da polícia, rigorosamente irresponsável. E ela foi homologada pelo judiciário. Minha gente, isso tem que ser punido. Isso tem que acabar no Brasil. Eu podia aqui repetir como fiz no caso do impeachment, por três vezes, repetir o Tancredo Neves. Canalhas, canalhas, canalhas. Não. Não é esse o caso. Nós temos é que na legislação, que é a competência do Congresso Nacional, reprimir isso de uma forma definitiva. Agora, eu soube, através de um repórter do Estadão, que o antigo procurador-geral da República, o Janot, baixou uma portalia autorizando o Ministério Público a fazer conduções coercitivas para depoimento e buscas e apressões, inclusive sem autorização do judiciário. Esse pessoal ficou maluco. O que é que eles imaginam? É um menino que faz um concurso público e se transforma no dono da lei e não obedece mais nada? Nós não queremos impedir a corrupção. Mas nós queremos, definitivamente, impedir a agressão e o abuso de poder no Brasil por parte de agentes públicos. O abuso do fiscal de rendas do município, do fiscal de rendas do Estado, da União, o abuso do parlamentar, o abuso do juiz, o abuso do promotor. Se a lei existe, é para ser obedecida. E ela é uma garantia, dentro do Estado do Direito, que o arbítrio, que a prepotência não se colocam em cima da legislação da segurança dos indivíduos. O reitor canciler será homenageado amanhã. Foi uma proposta minha, da deputada Érica Cocay. É uma proposta mista da Câmara e do Senado. E nós, a partir das 11 horas do dia 31, que é amanhã, estaremos no plenário do Senado, com a presença da família, com a presença do senador Vedequim, com a presença do desembargador rosa, com a presença de inúmeras autoridades, homenageando o reitor canciler. É claro que o reitor poderia ser investigado dentro da lei. Mas hoje, pelas notícias que temos na imprensa brasileira, nós verificamos que se crime houve, se desvio de receita da universidade houve, foi na gestão anterior ao do reitor. Ele precisava dar explicações sobre a sua conduta, sobre os inquéritos que abriu ou não abriu? Sim, todos temos que dar explicações. Eu tenho que dar explicações, você que me assiste nesse momento também tem. O que nós não podemos é ser agredidos pela precotência da Polícia Federal, de procuradores e de juízes, que de uma forma irresponsável e abominável, eu repito esse termo bíblico, não podem agir, porque estão acabando com o Estado de Direito e liquidando a segurança de todos os cidadãos. Minha gente, amanhã às 11 horas, a TV Senado estará no ar, reproduzindo todo o sistema, toda a cerimônia, todos os discursos que parlamentares e familiares irão fazer. que este sacrifício, que esse absurdo que levou o reitor cancilier ao suicídio, sirva para acelerar a votação do projeto de abuso no poder que está na Câmara. Já ouvi falar que a Jufre, a Associação dos Juízes, quer liberar de forma absoluta a livre interpretação da lei por parte dos juízes. Ou seja, quer abolir o poder legislativo, acabar com o direito e estabelecer uma ditadura no Brasil. Não, nós não vamos aceitar isso. E quer também permitir a prisão coercitiva. Ou seja, eles resolvem pedir a audiência oitiva, como se diz, no direito de alguém, e invadem a sua casa com a presença da Globo, de redes de televisão. É o juiz espetáculo, é o promotor espetáculo, é o delegado espetáculo. Isso nada tem a ver com a lei e isso definitivamente tem que acabar no Brasil. A homenagem ao reitor canciler é a homenagem ao Estado de Direito e a homenagem que prestamos de forma ativa e positiva a todos os brasileiros que não podem ser atropelados pelo arbítrio de alguns funcionários públicos agentes que depois de um concurso se imaginam donos do Brasil. Valeu, minha gente. Até amanhã, às 11 horas. Aqui o nosso Face estará também, assim como a TV Senado e os Face Lives de muitos parlamentares e senadores, no ar, transmitindo ao vivo esta cerimônia que pretende lavar a alma de todos os brasileiros que não aceitam o abominável arbítrio por parte de agentes públicos. Valeu, minha gente.